Fala aí rapaziada, tudo certo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus queridos, estou aqui jogando Final Fantasy XIV, meus queridões, mano, esse jogo é muito bom e fazia tempo que eu não jogava. Então, eu tô com uma mentalidade aqui pro canal, guys, e eu não sei se vocês sabem, eu me inspiro muito no canal do nosso querido amigo Deathweaver, que ele consegue abranger todos os MMOs, ele fala sobre os conteúdos, é lógico, né, ele faz do jeito dele, eu faço do meu jeito, mas eu me inspiro muito no canal dele e eu acredito que uma das maneiras de fazer nosso canal crescer é trazer conteúdos de jogos variados aqui. Nesse ano de 2021 vai sair muito jogo diferente de MMO, vai sair muita coisa legal pra gente poder fazer gameplay e, além de World of Warcraft, eu pretendo trazer outros jogos também. Peço a vocês esse apoio, né, assistirem outros vídeos também que não sejam de WoW, porque isso aí vai me ajudar demais, vai ajudar a nossa comunidade a crescer e, quem sabe, a gente ainda consegue fazer esse canal chegar aos 100k de inscritos um dia, né, seria um sonho, mas a gente vai continuar correndo atrás. Beleza? Se você não for inscrito, se inscreva no canal, hoje a gente vai jogar um pouquinho de Final Fantasy e eu vou falar pra vocês algumas coisas que eu sei sobre o jogo e algumas curiosidades, algumas coisas que talvez devessem ter no WoW também, que eu acho que é interessante. E a começar com essa vieira maravilhosa aqui que eu tenho, cara. Eu estou aqui de Dark Knight. Não acendeu minha espada? Essa espada não acende, essa espada não acende. Mano, aqui no Final Fantasy tem uns esquemas de relíquia, cara, que você pega, as armas brilham, é bonito. Toda vez que eu venho jogar Final Fantasy, depois eu vou jogar World of Warcraft, eu sinto um pouquinho a diferença nos gráficos, né, mano? Porque esse jogo aqui, ele consegue... é diferente, né? O WoW é cartunizado, esse aqui, ele é um pouquinho mais 3D e é bonito, cara. É um jogo... belé? Então, uma das coisas que a gente tem que começar entendendo quando a gente está jogando Final Fantasy, mano, é que você pode criar vários personagens e várias classes, né? Em cada personagem você pode botar uma classe se você quiser, mas pra isso você vai ter que pagar um pouquinho mais caro. Se você quiser jogar com um personagem só, você vai pagar cerca de 28 reais por mês e esse personagem, ele pode ser de todas as classes. Isso é indiferente, né? Se você criar de outra maneira também, você pode ser de todas as classes. Mas, Rulinhas, como assim? Isso é um sistema do jogo que é muito da hora, que se você apertar C, a arma que você está equipando, ela muda o seu personagem, cara. Ela muda a sua classe, no caso a minha job, né? Eu já virei um Warrior. E aí eu posso mandar equipar todos os melhores itens que eu tenho pra Warrior. Ele já puxou meu machadão, puxou tudo aqui, eu já fui pra 392 de item level. Eu não tenho nenhum personagem no level máximo ainda. E aí eu posso vir aqui, ó, no Gear List, salvar o Gear List e puxar pra minha barra aqui, ó. O Warrior, ele é um tanque, assim como o Death Knight, que eu tava utilizando ali. E o Warrior é louco, hein, velho? O Warrior, ele tem umas skills, mano. É porque eu... É porque aqui eu não vou conseguir utilizar. Tinha que entrar numa dungeon pra mostrar pra vocês o poder desse boneco aqui. Mas, mano, é muito louco. Entre Warrior e Death Knight... Death Knight? Dark Knight, perdão. Tô com DK na cabeça. Meu Deus, DK confunde muito. Vamos falar sobre Warrior e sobre outras classes pra eu não ficar confuso. Aqui tem um sistema de gauges, isso aqui é muito cedo pra gente poder explicar. Mas você pode, em uma classe, você pode ser todos os personagens que tem no jogo. Em um personagem você pode ser todas as classes que tem no jogo, incluindo classe Jobs, né? Porque tem a classe base, por exemplo, o Hug vira... É... Assassino? Assassino, né? O Hug vira assassino. O Archer vira bardo. O Conjurer vira White Mage. Então a gente tem essas evoluções. Assim como outros Final Fantasy também. E o XIV, ele reproduz muito bem isso, né? Agora, outra coisa que eu queria falar pra você, mano. Você fala, ah, Rulinho, mas eu quero começar a jogar Final Fantasy. Final Fantasy é um jogo muito foda. E eu quero começar a jogar agora. Recentemente, teve uma atualização. E agora, antigamente a gente podia ir até o level 30 ou 35. E depois tinha que vincular a conta na Mog Station pra gente já começar a jogar o jogo pago. Hoje em dia não, guys. Hoje em dia você pode ir até o level 60... Eu acho que é 50, 60. Um desses níveis. Você joga a primeira expansão inteira. E só depois você vai poder começar a pagar, né? Você vai escolher se você quer pagar ou não. O game tem muito pra testar. E eu recomendo você que jogue e pague pela Steam. Você vai ter que vincular a Mog Station. Sim. Mas quando você fizer o pagamento na Mog Station, você vai selecionar Steam. E aí você vai na Steam e paga em reais. Você vai pagar 28 reais pra poder jogar. Isso além do custo da expansão, que deve custar cento e pouquinho, né? Que é o Storm... Storm... Você tem que comprar o Stormblood e o Shadowbringers. A primeira expansão você ganha. Não! Não sei. Agora eu vou ficar devendo essa informação pra vocês, mas no próximo vídeo que eu fizer de Final Fantasy, prometo que eu trago. Eu não sei se tá tendo promoção se você comprar a Storm... Shadowbringers, você ganha a Stormblood. Tem que ver certinho. Mas, mandos, não é caro. E você vai ver que o jogo te entrega muito por esse valor, tá? O sistema é diferente. A jogabilidade é diferente. Não comparem Final Fantasy com World of Warcraft. São dois jogos que além de ser... Eles são MMOs, mas eles têm um... Tipo, desde a sua criação, eles passaram por processos diferentes de evolução. E cada um chegou ao final que a gente vê hoje, né? Se você falar, cara, isso aqui poderia ter no WoW. Isso aqui seria legal de ter no WoW. Assim como tem dois recursos que eu vou falar pra vocês aqui que poderiam ter no WoW. E que eu acho que seria muito interessante. Mas também que tem coisas no WoW que eu gostaria também que tivesse no Final Fantasy. Então, isso aí não é tão relevante assim. Beleza? Mandos, um desses recursos... Eu não vou falar muito sobre classes e coisas, porque eu tô voltando a jogar agora também. Então, eu não entendo muito. Eu só sei que eu criei um Rogue. Ah, o Rogue vira Ninja. O Rogue vira Ninja. Ninja. E ele é legal, velho. Cadê? Eu coloquei ele aqui já. Olha, eu tenho o Summoner. Eu tenho um Summonerzinho que ele usa patches, né, mano? Eu consigo sumorar os patches e a minha arma é um livro. Garudinha. Sumora ela, ela dá uns dan em área da hora. O Guerreiro. O Dark Knight, já mostrei pra vocês. O White Mage, que é um Healer meu, já tá no level 60. Ele casta Skills de Cura. É, a gente tem alguns... Como se fosse uma chuva curativa no Xamã. Eu vou fazer associações com o Owl, né, mano? Que aí vocês conseguem se identificar melhor. O White Mage, ele tem um grande dano nessa skill aqui, cara. Essa Holly. É muito louco. E aí tem essa outra aqui também, que cura em área. Mano, esse jogo é lindo, né? Não tem como. As skills são maravilhosas. E a gente tem skills em diária nele. E tem... Cara, é louco. Tem que acostumar a curar aqui, porque é bem diferente. É bem diferente. Você fala, putz, é, curar é normal em todo jogo. Não, é um pouquinho diferente. Tá? Só que os grupos e a comunidade, ela é bem intuitiva. E a comunidade te ajuda demais. Então, não se preocupem com isso. Conforme você for aprendendo, você vai ter um símbolo aqui de novato. Que é um brotinho. Então, a galera que vai olhar seu nick, ela já vai olhar e vai falar assim, Caraca, ele é um brotinho. Ele não sabe. Então, não temos que cobrar dele. Esse cara aqui que tem essa plantinha, é Returner que chama, eu acho. O cara acabou de voltar para o jogo, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Porque eu não sei onde que vê isso. Mas, se eu não me engano, eu acabei de voltar, né? Então, eu estou com a plantinha do Returner aqui. E como a gente volta, eu não sei vocês, mas quando eu voltei a jogar WoW, eu fiz a mesma coisa. E agora que eu estou voltando a jogar Final Fantasy, eu também fiz a mesma coisa. Criar um personagem e o par do zero. Porque aí a gente pega as mecânicas do jogo, a gente aprende de novo, a gente emprega um tempo para poder relembrar de coisas que a gente já havia esquecido, né? Tipo, alguns comandos, algumas coisas. Configura controle. Tem muita coisa da hora para fazer nesse jogo aqui, né? E... Cadê meu rug? Aqui, ó. Meu rug. Ele está pobrinho, tadinho. Está level. Cadê o meu level? Onde que eu vejo? Nível. Acho que aqui é atributos. Meu Deus, mano. Não estou level 5. Esse aqui é... Level 20. Perdão. Está escrito aqui na minha cara e eu não estou enxergando. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para equipar. A luvinha. Eu posso vir aqui e clicar no item e equipar direto, tá? Mas, como eu clico aqui, ele vai pegar os melhores itens que eu tenho e já vai equipar para mim. Aí eu só venho dando um update no gear. Aí ele vem no gear aqui que eu já salvei. Dá um update e eu arrasto esse gear para a barra aqui para poder dar um fast... Fast transform, vamos dizer assim, né? Então, manos. Duas coisas que eu queria falar para vocês que eu acho que no UO deveria ter. A primeira das coisas, que é muito da hora. Mano, esse aqui é sinceramente muito top. Porque eu posso vir aqui em HUD, Character Configuration e ativar o modo de controle. Ah, ativei o controle. Aí é lógico, né? Eu tenho que configurar a questão para poder jogar no controle. Eu coloco as skills e tudo. Mas eu tenho um controlinho aqui que eu comprei da Multilaser que imita aquele controle de Xbox. E aí, conforme eu aperto as skills aqui, ó. Está vendo? Que legal. Eu aperto RT, ele puxa essas skills. LT, ele puxa essas outras skills. Aperto duas vezes, puxa aqui. Aperto duas vezes, puxa aqui. Aperto seguro, aperto seguro. Conforme você for jogando e começando um personagem do zero, você vai conseguir definir as skills. E você vai tendo memória muscular, né? Por exemplo. Agora, eu sei que o combo do ninja, o combo inicial, eu já sei. Porque, basicamente, eu já configurei no controle aqui. Isso aqui, guys, pode parecer bobeira. Juro para vocês. Ah, mas configurar MMO para controle, deixa de ser bosta, Hooligans. Isso aqui, cara. Muitas vezes, a gente fica cansado de jogar horas e horas com a coluna reta no teclado, apertando skill que nem doido mouse. E, mano, só de você poder encostar num sofá. Você poder deitar na sua cama. Fazer conteúdos. Às vezes, não pode... Tipo, isso aqui... Tem gente que joga, né? Principalmente o pessoal do PS4 faz Savages, que são, tipo, trials muito fortes, né? São o high-end do game, você faz o Savage. E aí, pessoas que jogam no controle de tão costume que ele já tem. Só que, para você, que... Ah, eu não confio muito. Eu prefiro jogar no mouse e teclado mesmo. Aí, você pode fazer outros conteúdos, que é um conteúdo que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, para poder upar. No Final Fantasy, você pode upar de algumas maneiras. A primeira maneira é fazendo main-scenario-quest, que são as quests principais da história. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar as quests com esse simblinho, que são as quests principais. A minha já é quest level 75, né? Então, como eu comecei uma classe nova nesse personagem, eu deveria fazer essa 75 com o meu Dark Knight, que já está 78. E aí, eu conseguiria fazer a quest. Como eu estou com uma classe nova, existe outra maneira de a gente poder fazer esse leveling. E é uma maneira chamada Palace of the Dead. E Heavens on High também, que é a evolução do Palace of the Dead. Heavens on High é depois do level 61, se eu não me engano. O que a gente faz, basicamente, meus queridos? A gente vem aqui nesse NPC, em Query Mill. Se você quiser teleportar... É legal desse jogo aqui também, que a gente pode teleportar, mano. A gente pega os negócios e a gente fica com os teleportes todos salvos aqui, ó. Estou jogando pelo controle, tá, manos? Para poder mostrar para vocês que é realmente bem funcional. Tem todos os teleportes salvos aqui. Vocês vão vir para Query Mill, conforme vocês avançarem na história. Deixa eu só achar aqui, ó. South Route, Query Mill. E aí, vocês vão vir e falar com esse NPC aqui. Esse NPC, ele vai te habilitar a possibilidade de fazer o Palace of the Dead. Deixa eu ver. Eu vou ter que resetar, porque eu já usei os dois slots. Você tem que resetar toda vez que você fizer. Resetei. Vou resetar o outro também, porque eu posso fazer duas vezes sem ter que resetar. Então, já aproveita, né, manos? A gente fica um pouquinho mais lento jogando pelo controle, mas é aquela questão. A gente troca o conforto pela lerdeza, né? Vamos entrar aqui. Enter Palace of the Dead. A gente vai escolher um dos slots. A gente vai... Quando você começa, você vai ter que fazer andar 1 ao 10, 11 ao 20, 21 ao 30. Eu já posso entrar no andar 51, que é o melhor andar para se upar. Ele é um dos andares que dá mais XP e a gente pode ficar resetando ele toda hora para poder fazer. Isso a gente vai até o level 61 fazendo aqui. Depois do level 61, a gente vai para outro mapa e vai fazer outro tipo de Palace of the Dead. Esse Palace of the Dead, manos, é basicamente a Torghast do World of Warcraft. Eu não sei se ela se espelhou aqui, né? É um sistema que a gente vai subindo andares e os bichos vão ficando mais difíceis. Vou só sumir com essa tela aqui. E aí a gente vai andando com o nosso personagem e matando os bichos, né? A gente precisa matar esses bichos. Deixa eu usar uma skill aqui para eu defiar um pouquinho mais forte. E aí a gente dá target segurando o botão A. E aí a gente já tem o comando. Vai se ligando na skillzinha do ninja, mano. Do Hug, no caso, né? Porque eu não evoluí para a job dele, que é ninja. E aí esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo bem maneiro para se fazer jogando no controle. Porque é um bagulho repetitivo. Espera aí que agora eu troleiro. Dá uma concentradinha. É bom que vocês já vão ver um pouco de combate também. E aí vocês vão poder falar Caraca, mano, eu adoro jogar jogo de controle. Que louco. Eu já estou fazendo esse vídeo introdutório aqui. Já estou falando um monte de coisa que eu sei a respeito do game. Porque é bom que eu já tire a dúvida. Eu fiz uma votação aqui no canal e o rapaziada falou assim Cara, eu nunca... Não entendo nada de Final Fantasy. E o pessoal falou... Eu perguntei se eles queriam que eu trouxesse vídeo. E 50% das pessoas falaram que sim. E 50% das pessoas falaram que não. Disso de 418 pessoas que votaram até o momento que eu assisti a votação... Eu olhei a votação, né? Vocês viram que eu entrei naquela rodelinha. Todo mundo tem que entrar. A gente passa para o próximo andar. E aí a gente vai caçar bichos em outros andares. Isso aqui dá para solar? Rolinhas dá. Mas é tenso, mano. Eu vi um cara solando uns andares super altos de paladino. Paladino é um cara regaçante. Vamos usar as habilidades aqui. O ninja é... O rogue, né? No caso, não virei ninja. Ele é porradeiro, mano. Eu gostei porque ele tem mobilidade. Ele tem invisibilidade. Ele tem... Tipo, o que eu não gosto do rogue no WoW... Aqui eu achei que... Eu achei muito, muito da hora. Vamos usar essa outra skill aqui. Ele manda as piruleta. Você vai ver quando eu virar ninja eu vou ter uns jutsus, mano. E eu achei muito pica poder utilizar jutsus. E voltando àquela questão que eu tava... Ih, passei na bomba. Tá vendo? Aqui tem traps também, né? Nos andares tem algumas traps. E a gente tem que ficar... Ai, não é isso aqui, não? Vou usar a skill de me curar. E a gente tem que ficar ligeiro nas traps. Porque se todo mundo morrer, reseta. E a gente não ganha o XP final, né? Existem alguns pomanders que a gente pode utilizar pra poder facilitar a nossa... Se eu apertar a tecla C? Ah, não é a tecla C. Fuck. Eu tenho que ver qual que é aqui no controle. Tô me readaptando. Aparece uma janelinha ali com os pomanders e a gente tem que utilizar eles. Pomander of Witching, of Sight. Eles dão alguns benefícios pra gente nos andares. Por não aparecer trap, os bichos virarem uns negocinhos mais soft, né? Então, pra gente poder matar quando empinhoca muito bicho. Manos, é um jogo muito louco. Eu não sei por que diabos eu parei de jogar. Eu jogava com o Gabriel. E o Gabriel continua jogando. Hoje em dia ele tem praticamente todos os personagens do level 80. E eu não tenho nem o meu primeiro no level 80. Então eu vou fazer essa progressão. Vou pra meu ninja. Vou fazer as últimas main scenario quests. Vai sair uma nova expansão agora. Mais pro final do trimestre, né? O começo do próximo trimestre. Já teve conferência. Se vocês olharem o canal do Deathweaver lá também, vocês vão ver que ele fez a cobertura. Vai ter uma nova job que chama Sage. Que é um healer. Vai ter... Sempre entra missões. Entra como se fosse... Como se fosse Covenants, né? Aqui a gente tem um sisteminha de... Não seria... É, seria Covenants. Seria Covenants. Que é o... Ai, cara. Eu esqueci o nome. Mas a gente faz missões pra poder pegar novos... Novas montarias. São tipo... Ai, cara. Fugiu o nome demais agora, galera. São tipo raças que tem dentro do jogo. Que eles tem o pactozinho deles lá. E esses pactozinhos... Quer lembrar? Deixa nos comentários, por favor. E esses pactozinhos, eles... Que são... A gente vai fazendo diárias. E as diárias vão... Ó, você fica de costas pra aquele olho ali pra não tomar esse dano. E aí a gente vai liberando moedas. E com as moedas a gente compra as coisas dentro do pacto. Não é pacto, ó. Eu sei que não é pacto. Mas agora é a única palavra que me vem na mente. Você pode dar um zoom, né? Se vocês quiserem eu posso jogar até com o personagem mais fechado. Pra dar aquela sensação de... De mais... Dinâmico ruim. Que a gente não vê coisas ao redor. Ó, vamos dar uma corrida. Sai do dano em área. Eu esperei explodir. Não explodiu. Tá safe. Poderia ter stunado também, né? Que eu tenho uma skill de stun. O... O Hug também, ele tem uma skill aqui. Que se eu ativar ela... Ativei. O meu dano... Me cura também. Tá vendo? Ó, 162 de cura. Pior que eu aperto pra bater. Mas o cooldown... É muito grande, véi. A gente tá com um tanque na PT. Um Dark Knight. Temos... Um Bardo. Agora o outro... O outro rapaziadinho ali. Eu já não sei o que que é mais. A gente consegue ver do lado da... Ó, vou dar um stun. Vou usar o bagulho pra eu tomar menos dano. Me dá uma curadinha. Isso aqui, quando a gente tá jogando no controle... A gente tem que ir memorizando, véi. Porque é... Ó, fica de costas pra isso. E aí você não toma o dano dessa habilidade. Vai aparecer um olhinho. Só fica de costas. A gente já tá no andar 54. E como eu disse pra vocês, são 10 andares. E a gente vai... Vocês viram que... A minha barra... Eu não lembro quanto que tava a minha barra. Mas espero que a gente upe. Eu lembro de estar level 20. E espero que a gente upe. Se não upar, que fique muito perto. No começo... É... Ele vai upando devagar. Devagar não. Vai upando mais rápido. A gente pega dois levels. Por Palace of the Dead. Depois começa aquela coisa. Igual quando a gente tá fazendo dungeon no World of Warcraft. Que a gente começa a ter que fazer 3 dungeons. Pra poder fazer... Pegar um nível, né? Então... A gente vai... Aos poucos. Tendo que fazer mais e mais e mais conteúdo. Mas é justo. É justo. Mas eu falo... Ah, hooligans. Mas agora eu não quero upar desse jeito não, mano. O que eu posso fazer? Você pode fazer challenge... Ih, fudeu. Você pode fazer challenges. Você pode fazer... Missões pelo mapa. Que também dão muita XP. Guys, conteúdo... Eu juro pra vocês. Tem. Uh... Olha pra lá. É o máximo de dano que a gente conseguir aqui. Temos uma skillzinha em área também. Que ele pula e tá com as... Não dá tanto dano não. 499? Não é dano em área, né? É a única dano em área que eu tenho até agora. E a gente continua o combo. Quer dizer que nas skills ali... A skill que tá brilhando... É como se fosse o proc. É a sequência da skill que eu acabei de utilizar. Existem combos que a gente faz, né? E esses combos, conforme a gente vai fazendo ele na ordem certa... A gente vai aumentando o dano da próxima skill. Então, galera... Por exemplo, eu uso a primeira. O A. Depois eu uso aqui... Essa aqui do B. Depois eu uso essa aqui. E ela finaliza. É minha terceira skill de combo. Cadê? Vamos dar um speed aqui. Todo personagem tem esse speedzinho, né? Uma corridinha que ele dá. Todo mundo me esperando aqui. Os caras ficam... Ah, nem fudendo que eu agrei. Trolei! Tomei, rapaziada. Deixa que eu estunei. Estunei pra ele não dar esse dano em área na galera. E é isso. E tá vendo? Esse conteúdo dá pra jogar no controle. Tranquilamente. Mas aí... Ah, hooligans. Eu não quero jogar no controle, mano. E aí? Como é que é jogar isso aí no... Ver se eu consigo... Tem que vir em opções. Aí você tem que vir em system. Character configuration. Você vai vir com o mouse e vai ativar o mouse aqui de novo. Dá um close. Deixa o controlinho de lado. E volta a jogar como se nada tivesse acontecido. Né? Você já deixou as skills na... Pré-definição. No teclado a gente tem um controle muito... Muito maior, né? A gente tem um controle muito maior das habilidades. Mas é o que eu disse pra vocês. Ah, é bomba não, velho. Cadê minha skill de cura? Shift Q. Eu deixei as keybindes parecidas com a keybind que eu jogo no WoW lá pra poder não... Não confundir. Ah, é stun. Ah, eu tenho stun. Chupa, Guia de Uva. E eu tô numa vibe de Final Fantasy que eu tô morrendo de vontade de jogar o Final Fantasy 15. Final Fantasy 8 de novo. Ah, cadê minha skill? Ah, eu pus no E a skill de dar... Quando eu pegar a minha job, vai ter muita coisa. Vocês precisam ver os boss... Cara, vocês precisam ver as trials, rapaziada. Eu ainda não liberei trial. Aqui na tecla U. Agora não vai mostrar porque eu tô dentro de uma. Ele mostra tudo que eu já posso fazer. Eu não posso. Eu não sei que level que libera a primeira trial. Cara, a primeira é o Ifrit, né? Que a gente mata. Muito louco. E conforme vai aumentando a dificuldade, ele vai tendo mais skills. Mano. É... Ah lá, tomei silence. Mano, tomei silence. Eu posso dar um vanish. Mas quando eu dou vanish aqui no Hug, eu só ando caminhando e cantando e seguindo a canção. Eu não consigo dar um speed. Eu tô silence, né? Tô com 13 segundos de pacification ali, que foi de uma trap que eu passei em cima. Isso aqui, se todo mundo tomar pacification e tiver muito mob, a gente morre no Palace. Conforme a gente vai subindo os andares, né? Vai modificando os mobs que tem dentro dele. E vai modificando também... É... Deixa eu sair dessa forma de... Qual que é a skill mesmo? O quê? Essa chave aqui tem que acender pra gente poder ir pro próximo nível. Aí, as piruletas, rapaz. Tomistan, não vai castar em mim, não. Tornado. Tome tudo, tome tudo. Tome, tome, tome. E, velhos, isso aqui tem muita classe caster. Tem muita classe... Nossa, vocês vão pirar o cabeçote, mano. A hora que vocês... Só baixa o teste grátis aí. É a versão trial na Steam. Baixa sem medo. Que aí, quando você baixar o original e for começar a pagar, você tem a opção de vincular a sua conta, né? Então, você não vai perder nada que você fez no teste. Você vai, basicamente, passar o que você fez no teste através da Mog Station pro seu jogo original. Foi assim comigo e assim com todo mundo que começa. Isso aqui tem chance de abrir esse baú aqui e vir um Mímico, velho. E o Mímico te dá Paralyze. Paralyze é uma skill chata. Paralyze. Não, é skill... Ó, vou usar a habilidade que eu dou, tipo, um Drain. Tipo, me cura. Ai, cortei a skill errada. Vou stunar pra ele não castar. Galera, todo mundo saiu. Eu não saí porque eu confio nas minhas habilidades. Porque esse cara, né? Novo battle. Eu sou florzinha no game. Florzinha demais. Eu acho que nesse vídeo aqui foi muito produtivo que eu consegui explicar bastante coisa pra vocês, rapaziada. Deixa aí nos comentários. Peço, por gentileza mesmo, deixa aí nos comentários todas as dúvidas que vocês têm, mano. Se você é um jogador que almeja começar a jogar, se você tem interesse, sabe? Deixa tudo nos comentários. Porque aí, conforme eu for fazendo os próximos vídeos, eu já vou ter um norte pra saber o que eu posso explicar pra vocês. Qual que vai ser a minha próxima... As próximas coisas que eu vou ensinando. E conforme eu for aprendendo também, vocês sabem que assim como eu faço no WoW, eu vou trazendo coisas legais, né? Então, tipo, ah, aprendi tal coisa. Vou arrumar. Vou falar pra vocês. Não adianta também eu chegar nesse vídeo aqui e inundá-los de informação. Porque não tem como absorver tudo, né? Principalmente sem estar jogando. Não tem como entender. Mas agora vocês entenderam que existe aqui uma forma de se upar. Chamada Palace of the Dead. Que talvez seja comparado à Torre de Torgast do World of Warcraft, né? A Torre de Torgast é mais bonita. Sim, né? Esse Palace aqui, ele me lembra também aquele anime do... Kirito lá. Que ele tem que ir subindo os andares. Vocês estão ligados, né? Ele vai pegando os itens. Ele vai subindo. Ah, é muito louco. Aquele... Tem outro anime também que é parecido com esse aqui. Aquele... É possível chavecar garotos em dungeon. Não há dungeon. Que tem a... A minha deusa. Quem manja de anime tá ligado com o que eu tô falando. Ele fica... Minha deusa, não sei o que. E ele tem a habilidade herói. O carinha principal, ele tem a habilidade herói. Que essa habilidade faz com que ele evolua muito mais rápido. E ele fica super forte. Mano, aquele anime é bom, velho. Não sei se tem segunda temporada. Primeiro eu assisti... Ih, fodeu. Já usa tudo aqui. Vamos dar um stun nesse cara. Usei a habilidade sem estar em combo. Então ela vai dar menos dano. Ih, confia. Morreu antes. Nice. Aqui, ó. Isso aqui é uma trap. O cara usou um Pomander. Que mostrou a trap no chão. Pomander é como se fossem habilidades que a gente pode utilizar. Que a gente pega desses baús dourados aqui, ó. Né? Se eu apertar a tecla C, aparecem todos os Pomanders que eu posso utilizar. Eu vou utilizar esse Pomander of Rage. Agora, pra vocês verem. Porque no boss não faz diferença. Então eu vou usar aqui. Você vira esse bichão. Pra poder acelerar o andar. E aí, conforme você encontra um bicho. Você dá uma patada. Você dá uma patada e o bicho morre. E aí você limpa rapidão e já entra. Conforme a gente for entrar no próximo palace. Aí a gente consegue sumonar uns bichos. Ó, vou dar uma pancada nesse bicho aqui pra vocês verem. Ó, só um... Aqui é o Godzilla, rapá. Godzilla. Ontem eu assisti Godzilla, o primeiro filme. E hoje eu vou assistir o segundo, cara. Depois eu quero assistir aquele 1 do King Kong versus Godzilla. Porque eu tô hypado, irmão. Muito louco. Já postei um vídeo hoje. O Mago Gélido fazendo uma Mítica 2 lá. Que eu tenho que upar meu maguinho. Ó, isso aqui no boss eu acho que eu não dou dano, mano. Eu vou dar uma pancada só pra ver. É, não faz diferença. Então eu posso simplesmente achar onde que tá. Virei. Aí eu vou dar pancada com meus habilidades de ninja mesmo. Vou usar o bagulho de recuperar a vida. Ah, ele castou em mim, mano. Ele vai me empurrar pra longe. Eu quero usar isso aqui. Isso aqui também não deve dar dano, não. Eu ainda não tenho habilidade de poder teleportar na resposta do cara. Deshes. Que são habilidades que... Nossa senhora. Né, isso aqui é o primeiro boss. Primeiro não, né. O do Andar 51. Mas é o primeiro boss que eu tô mostrando pra vocês aqui. Se vocês gostaram da ideia. E quiserem ver mais conteúdo de Final Fantasy também. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Vamos movimentar essa comunidade. Porque infelizmente no Brasil. Final Fantasy é um jogo que não é muito assistido. Ele é muito jogado. Mas pouco assistido. E talvez a gente possa agregar um pouco mais a essa comunidade aí. Fazendo vídeo de qualidade. E ensinando conteúdos que a gente for aprendendo. Né, manos? Porque é um jogo que vale a pena. É pago assim como World of Warcraft, né. Nem tudo que é bom. É de graça. Agora se eu apertar a tecla U e dar um leave aqui. Já era. Você não precisa ir ali na... No finalzinho. Aí tem uma cutscenezinha que mostra o próximo boss. Eu acho, se eu não me engano. E, manos, eu posso fazer... Ó, já tenho outros vídeos planejados aqui. Pra poder fazer de Final Fantasy pra vocês. Eu posso fazer uma DG da hora mesmo. DG do Shadowbringers. Tancano de Dark Knight. Pra vocês verem como é que é a pancadaria das últimas dungeons. Eu posso fazer vídeo upando, né. Posso fazer fates e coisas no mapa. Posso tentar achar boss mundial pra poder matar. Mano, tem muita coisa pra fazer desse game, velho. É muito louco. Né. Se eu apertar a tecla U aqui, ó. Eu vou ver o que eu posso fazer com esse personagem. Eu ainda posso fazer DG de leveling. E Guild Rests de level 10. Quando eu... Nossa senhora. Trial é só no level 50, irmão. Mas isso aqui, se você estiver jogando a versão free, você vai conseguir liberar. Level 50, tenho certeza que a gente chega na versão trial grátis da Steam. É... É, a trial é que a gente mata o Ifrit. E aí a gente começa a liberar um monte de outras coisas. Tá vendo, ó. Raids, mano. Aqui tem raids pra fazer. Eu posso gravar uma raid pra vocês verem como é que é. Delta Escape. Mano, tem conteúdo, hein. Tem conteúdo pra gente explorar nesse MMO aqui. Então, rapaziada. Fiquem com Deus. Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. E se vocês tiverem dúvidas também, outras, né. Outras. Coloquem aí nos comentários que vai ser muito legal respondê-las. E trazer mais conteúdos aqui desse MMO. Que eu não joguei tanto. Né. Joguei até colocar quase um personagem no level 80. Mas que eu quero muito, mano. Jogar. Tá mais tendo nova expansão lançando agora também. Mano. Esse ano de 2021 vai ser muito show. Porque vai ter nova expansão de Guild Wars. Vai ter nova expansão de Final Fantasy, né. Que é como se fosse a finalização do arco da história do Final Fantasy. Vai ter Blue Protocol. Vai ter... Mano. Tem coisa. Vindo aí. A gente vai fazer muito conteúdo. Beleza? Então. Tamo junto. Obrigado por terem assistido. E espero que vocês tenham uma ótima tarde. Uma ótima noite, no caso. Que eu tô postando. Ou uma ótima manhã. Caso você esteja assistindo esse vídeo. Na parte da manhã. Tamo junto, rapaz. Valeu.